Até a chegada de Eduardo Cunha à presidência da Câmara, o Congresso fazia o que o Planalto ordenava. Agora é o poder executivo que faz qualquer negócio para não melindrar o legislativo. Ontem, por exemplo, Cid Gomes não foi despejado do Ministério da Educação por falta de qualificação para o cargo. Perdeu o emprego por falta de educação e excesso de arrogância. A demissão fulminante fez mais que escancarar a erosão da base governista. Também comprovou que o lema do segundo mandato de Dilma, Brasil, pátria educadora, é só mais uma tapeação marqueteira. Dilma enxerga no Ministério da Educação uma espécie de Ministério da Pesca com muito mais dinheiro. É apenas uma moeda forte a ser utilizada na compra de apoio partidário.